Minha alma canta Esse samba é só porque eu gosto de você A morena vai sambar, seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais minutos estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara Esse samba é só porque eu gosto de você A morena vai sambar, vou depressa te encontrar Aperto o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos lá, a terra Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Então a praia sem fim Rio de Janeiro é feito pra tudo Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Esse samba é só porque eu gosto de você A morena vai sambar, seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Minha alma canta Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio de Janeiro, 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 Rio de Janeiro Mais um minuto, estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Corro depressa te encontrar Aperta o cinto, vamos chegar Água filhando, olha a pista chegando E vamos nós Aperta Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo De saudade Rio seu mar praia Sem fim, Rio você que foi feito Pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Mais um minuto, estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Corro depressa te encontrar Aperta o cinto, vamos chegar Água filhando, olha a pista chegando E vamos nós E vamos nós Aterra Aperto Aperat Aperat E vamos nós E vamos nós Obrigado.